Fala aí galera, beleza? Aqui é o Paulo da Estúdio PC e hoje eu trago mais um PC top do dia, quadro aí que a gente traz as montagens naquele padrão de estúdio PC de diversas configurações dos nossos clientes, usando os computadores, já com as configurações pré-configuradas, né? Como assim, já são máquinas que a gente coloca pra vocês ali, tudo prontinho, com o melhor que tem ali dentro de cada faixa de preço e aí você olha, conforme for o seu orçamento, você escolhe a máquina. Ou então você acessa o monta-seu PC, pode usar essas máquinas de base ou você já vê que uma configuração já na sua cabeça que você tá aí matutando faz tempo, vai lá, coloca peça por peça e igual nosso cliente Fernando aqui e monta essa belíssima máquina, tá bom? Então o sistema monta-seu PC tá aqui embaixo, bem como o nosso site, qualquer dúvida tem um WhatsApp, é só clicar e falar com a gente. Então sem enrolação, a máquina que eles escolheram, estão usando o sistema monta-seu PC que foi um Inove 10900F, não tenho o que falar, né galera, que você adora Inove, todos são bem fortes e legais. Placa-mãe B560 da BioStar, máquina vai com 32GB de memórias, com 3.200MHz. Armazenamento, um SSD NVMe da Crucel de 1TB, fonte da Cooler Master de 700W, 80 Plus Bronze. Placa de vídeo, uma Galaxy RTX 3060, placa top com 12GB, né, garantia excelente também nacional da Galaxy. Cabinete, um hyperspace da DT3 preto, tem esse cabinete com vidro, né, o que a gente chama de cubo, realmente é um gabinete bem boné, do pessoal tem usado bastante. Ele colocou um adicional de 3 fãs da Camex AKA, pra ajudar a ficar bem mais bonita a configuração e também melhorar bastante o fluxo de ar interno do gabinete. E o Watercooler, pra refrigerar esse i9, vai de um LE500 da DPC também, bem bonito, 240mm, tem um RGBzinho ali na bomba, fica bem legal, tá galera? Então, configuração do nosso cliente, o sistema monte o seu PC, escolheu as peças e a gente mostra aqui pra vocês o melhor padrão do estúdio PC de montagem, beleza? Então, gostou do nosso trabalho, compartilha esse vídeo, dá aquele joinha, dá o like aí, mostra pros seus amigos, que ajuda muito a divulgar o nosso trabalho. E se você tem uma dúvida, quer montar um computador gamer, converse com a gente, tá tudo aqui embaixo pra vocês nos procurarem. Estamos em todas as redes, tá? Só colocar estúdio PC, que a gente vai aparecer pra você em todas as redes, tá? Mas entra no site, clica ali no WhatsApp, que a gente tá ali prontamente pra ajudar a tirar dúvidas de vocês, tá bom? E viemos pra todo o Brasil com nota fiscal, garantia, tudo bonitinho, beleza? Vou ficando por aqui e até o próximo PC Top do dia, galera. Valeu, tchau, tchau!